Bom dia! Sabe, minha rapaziada? Vamos fazer uma ultima partidinha da noite Que eu vou dar ... Beizes Quase me virar. Ora, ora. Alguém derrubou o meu filho. Focat. 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 Pode ser rápido ou muito rápido. Pode ser decente. Pode ser decente. Tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?